Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Sem encostar em nada O problema depois é Sair daqui vai ser tudo na ré Deu? Mas isso aqui eu não posso não Ele vai ficar meio torto Vamos lá ver O cara me explicou aqui o jeito que eles saem daqui de dentro Então falou que dá certo Que isso e aquilo Então vamos fazer como eles fazem Vamos ver Quadradinho esse daí vocês estão vendo aí E aí Vamos lá. Dizendo ele que é assim, né? Eu, pra mim, eu voltaria era de ré. Deixa eu só dar uma olhada ali, só pra confirmar. Tá mais ou menos de bobs. Opa, não virei o bastante? Deixa eu dar uma olhada de novo. Dobrou legal? Ó, o hélio perfeito, hein? Curios! Vai arrebentar os cabos tudo? Ó lá. Ó, e deu certinho, hein? Tudo calculado nos mínimos detalhes. 100%. Acho que era a melhor cara ter ido lá. Aí, oi. Aí, oi. É, saímos. 100%, demos aí o hélio violento. Agora, vamos ter que voltar 75 milhas lá pra baixo lá. Valeu! Valeu! Quando eu tava manobrando ali dentro ali, né? Tipo, o espaço ali apertado. Ele... Ele falou, ó, fica nessa posição aqui. Eu descarrego um lado, depois você move ele pro outro, né? E eu descarrego o outro lado. E eu, beleza. Quando eu tava voltando... Tá com a criança, então... Toma cuidado. Aqui, agora tem essa rotatória aqui, que ela é ruim, que dói. E agora eu começo o horário das escolas. Essa rotatória aqui, se não alargar ela bem aqui lá, a carreta sobe em cima do... Da calçada aqui. E quando eu tava tirando ela da posição que tava antes pra mexer pro lado de lá, tinha uma pilha de tijolos, né? Deixa eu abrir bem aqui agora, senão não vira. Abre, abre, abre. Alarga pra lá agora, joga lá pra... Pra quina de lá. Joga pra outra quina daqui. Ainda passa quase colado. Pronto. E eu falei pra ele, dá uma olhada lá atrás pra mim, né? E ele aqui do lado aqui, né? Não, pode ir, pode ir, pode ir. Eu falei assim, olha de lá porque eu não tô vendo lá. Eu não consigo ver o meu lado de cá, não. Aí ele... Pera aí, eu vou lá olhar. Na hora que ele chegou lá atrás, ele deu um grito. Para! Stop! Esse bicho bateu alguém. Mas deu um grito. Aí eu desci, eu falei, vou lá ver, né? Puta que pariu, né? Na hora que eu desci lá, tava isso assim, ó. Da pilha de... Eles colocam... Tem aqueles blocos de tijolos, né? Igual eu carrego. E eles colocam três, quatro em cima do outro, né? E faz aquela pilha alta, né? Mas tava assim, ó. Tipo isso aqui, ó. Tipo se eu desce um totozinho no acelerador e roubar tudo, né? Ele... Nossa! Para, 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 para. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Eu falei pra você, vai lá olhar lá. Ele... Não, achei que você tava falando aqui porque eu tava olhando. Eu falei assim, eu sei, mas o meu ponto cego é o lado de lá, ué. Você já tá aí embaixo e já vai olhar. E você tá falando que tá ok, tá ok, eu tô indo, hein? Tá ok, tá ok, eu vou. Ele... Ele... Nossa senhora, não, não, não. Vai pra frente, vai pra frente. Pelo amor de Deus, não erra macho, não. Vai pra frente. Vai virar logo, ó. Vai virar logo, ó. Mano que ele gritou lá, assusteio, vixão. Ficar doido. Quer matar do susto, cara? Cara, carai. Quer matar de susto. E... 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 Agora vamos voltar lá pra baixo Pra gente pegar mais uma Ah, tá verde aqui pra mim Tem um diabo de um ciclista bem ali E um carro aqui, né Vou pegar o Porsche ali também, olha lá Subir em cima da calçada Derrubar o semáforo A Prefeitura põe o negócio pra apagar Ah, achei que a senhora ia sair Telefone tocando M25, M25 Vamos pegar aqui a esquerda Temperatura girada em torno de 4, 5 graus Tá bem gelado Nuviado Entrega concluída aí Vamos lá buscar mais uma de ferro Pra... Acho que ali pra Cambay É aquilo que eu entendi mais ou menos Vamos lá enfrentar ali Deixa eu dar até uma olhada aqui Vamos ver como é que vai tá aquela M25 Obviamente tudo vermelhinha aqui Onde eu tenho que passar Vamos lá Onde eu tenho que passar? 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 Bora Opa, ó Ela dá aquela escorregada, né? Segura Novidades aí Vai chegar aí A respeito do caminhão, né? O famoso WTK aí O WTK do quebra-quebra Do clandestino aí do canal Vai sair da minha mão E já sei o que eu vou pegar já Mas vou deixar aí a surpresa pra vocês Já me deram até a placa já Placa 17, né? 2017 Ou 67, né? Mas é 2017 Zero bala Não vou revelar agora Vou deixar aí o vídeo Pra mostrar pra vocês Curtiu? Se inscreva Deixa like Compartilha Vem seguir a novela Pra marcha do clandestino Deixando aqui, ó Beijo na bunda E até a próxima, hein? Vamo, ó Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri